Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, já vou situar meu amigo Maurício Luiz da Silva, conselheiro do Inter, Flávio Dutra, jornalista que nos dá a honra da presença hoje, já vou situar, porque eu sei que já vai começar a pipocar perguntas sobre o Rec. Mais uma vez ele foi preservado, a gente adota a estratégia do Renato, sabe Maurício, a gente preserva para os jogos importantes, então nos jogos de Campeonato Brasileiro a gente bota o time misto, foi a estratégia do Odair também, era a estratégia da moda, aí para preservar um pouco o Luiz Carlos Rec, a gente está preservando a nossa camisa dessa, a gente está mais ou menos preservando o Rec essa semana como o Inter preserva, ou precisa preservar o da Alessandro, Maurício. Para começar, começando o programa, boa noite. Maurício, uma grande alegria encontrar o Flávio Dutra, uma bandeira, uma bandeira do jornalismo, do rádio, dos bastidores também, das nossas rádios, grandes rádios do Sul, mas hoje eu tenho que começar, Maurício, dando boa noite para os amigos de casa, mas principalmente já discordando de ti, evidentemente que não é preservação, porque o jogo importante é hoje. Então, todo jogo vale três pontos no Cadeira Cativa. Hoje é muito mais importante, porque hoje, além de estar o Flávio Dutra aqui, está sendo apresentado por Chico. Então, hoje é que é o time titular, é isso? Hoje é o time titular, o Rec vai jogar quando jogar, como diria antigamente, os aspirantes. Abraçamos, Magrão. Não, aspirante atual antigamente era o Banguzinho, né Flávio? Banguzinho, que disputava o cafezinho. Não, 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 lá bem antigo, ainda tu não estava nesse plano, Flávio lembra, jogava assim, tinha, eram três jogos sempre, juvenil, aspirante e profissional. Eu sou do tempo, eu... 1960, por aí. O meu time lá do bairro Petrópolis, que se chamava Tupi, ele um dia foi convidado pelo seu Álvaro, que era o responsável pelas categorias... O Álvaro era o Abílio do Grêmio. O Abílio do Grêmio, tá. Ele era pedreiro nas horas vagas, né, e mancava de uma perna. E, cruelmente, o apelido dele era pneu furado. Naquela época podia, né? Podia, era politicamente correto, mas se usava. E me lembro que o jogo era Grêmio-Palmeiras pelo Robertão, lá, 67, e nós fomos convidados para jogar pré-preliminar, que começava meio-dia. Mas era uma maravilha, para nós era a Copa do Mundo, e aí depois vieram nós contra o que seriam os infantos. Hoje seria sub-18, sub-17 e tal, tá. Mas aquilo era uma maravilha, mas já tinha jeito no estádio. Mas então tinha a pré-preliminar ao meio-dia, a preliminar às duas e o jogo de fundo às quatro. Isso, era assim. E o Gramado sofria que nem só... Mas o Gramado era uma grama muito mais resistente hoje, não daria para fazer isso. Também não se tinha aquele cuidado que tem hoje, né? E as famílias iam meio-dia, 11 horas para o estádio e ficavam lá até a hora do jogo principal. Então, realmente, naquela época, quando tinha Grenal, então era uma festa mesmo. Hoje já, às vezes é festa, às vezes é briga, então hoje já é meio confuso. Bom, falou aí o cidadão Mauri Luiz da Silva, senhor escritor Mauri Luiz da Silva, que será homenageado em Ato Solene, vai receber o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Porto Alegre, dia 26 de novembro, proposto pelo grande João Bosco Vaz, vereador da nossa capital, no plenário Ana Terra do Palácio Aloysio Filho, na Avenida Loureiro da Silva, 255 em Porto Alegre, dia 26 de novembro, né Mauri? Próxima terça. Isso, Mauri. Na realidade, isso é uma grande alegria, inclusive no convite que eu fiz para vários amigos, inclusive para ti, eu coloco lá que a minha obra de escritor, principalmente na área de iluminação, com três livros, ela é reconhecida em todo o Brasil, só que quando tu é reconhecido na tua terra, tem um gosto especial, porque o normal do gaúcho é não reconhecer os talentos gaúchos. Tanto que antigamente algum artista, algum cantor, para ter notoriedade, tinha que ir para Rio-São Paulo, né? Então, isso para mim é muito gratificante, porque na própria apresentação para a Câmara, é falado que, na época, qualquer um do Rio-São Paulo poderia e deveria ter escrito os livros que eu escrevi de iluminação, mas quem escreveu foi esse gaúcho, de Porto Alegre, nascido e criado na Vila Césia, atrás do Câmara de São José, que fez os três livros que pautaram todo o ensino da iluminação arquitetural no Brasil. Então, realmente, estou muito feliz e espero os amigos lá, terça-feira, 19h30, dia 26, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Deixa eu fazer uma pergunta a esse respeito. Claro, os estádios brasileiros são bem iluminados? Os estádios estão, os estádios de Copa, sim, os estádios de Copa. A gente, quando a gente olha os estádios que não têm o nível padrão mundialista, vamos dizer... O padrão FIFA. É, a gente vê deficiência, a gente, por exemplo, nada conta, mas quando tu vê um jogo no Bento Freitas, lá na Chapecoense, tu nota, é diferente, né? Assim, em termos de escala, assim, seria assim, a medida é lux, tá? Um estádio mundialista é perto de 3 mil lux. Seria uma segunda divisão? Nesse estádio é 600 lux, como era o Beira-Rio e o Olímpico antes da reforma, 600 lux. Então, assim, multiplicou por 5 a quantidade de iluminação. E se espalhou também o sistema, é diferente? A maior parte tem, na Arena, por exemplo, é espalhado, o Cabistani pode falar também, Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio. Tudo bem, boa noite. Tudo bem. Tudo bem. Então, o sistema de iluminação de cada arena, ele é diferenciado para atender as especificações daquele projeto. Ah, claro, não. Não é só aquela torre que tem as luminárias. Cada refletor daqui, ele foca um ponto do campo. Sim, de forma digital, o cálculo é digital, então não é assim, não, bota pra cá, bota com o canal. O presidente, pra assistir um jogo do Grêmio, abriu que o presidente tá fazendo um excelente trabalho e tudo mais, pra ter um pouquinho de confusão ali, que foi um pouco criticado. Mas, a polêmica mais recente envolvendo o Renato, é envolvendo apertar o cinto, não apertar o cinto, cuidar mais das contas, cuidar mais do time. E eu quero saber do Newton Cabistani, que é conselheiro do Grêmio, que encarou o presidente Romildo na eleição do Conselho Deliberativo, botou chapa junto com a geral do Grêmio e com outros movimentos, e fez 15% dos votos no Conselho Deliberativo do Grêmio. Eu quero saber se estão apertando o cinto demais, o Renato que quer afrouxar o cinto demais, é só recado pra alguém, é só, como alguns estão falando, o Renato tá só blefando. O que que dá pra dizer dessa polêmica que o Renato criou do apertar o cinto e cuidar das contas ou do investir mais no time, Cabistani? Na verdade, não é inscrito, tá? Flávio, ficha dois, já diga, Cabistani, boa noite. Só um mentirinho, Jesus. A gente tem que olhar por dois ângulos isso aí, qual foi a opção de administração do presidente Romildo, ele veio, o principal objetivo dele era sanear as finanças do Grêmio, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, não tem. Então, pra sanear as finanças do Grêmio, ele se utilizou principalmente das vendas dos atletas, que foi o principal, digamos assim, a principal origem de recurso foi a venda do Arthur, teve, houveram outras, mas essa foi a principal. Mas a do TT também foi boa. Não, tudo bem, mas assim, tô dando a principal, o Arthur foi a maior venda, tá? E foi pago com esse dinheiro, foi pago com esse dinheiro a dívida de curto prazo, que era uma coisa que eu defendia lá, logo que ele entrou, antes dele, quando eu fui candidato, tu lembra disso, né, Maurício? É. Na minha proposta de governo... Incomodou, incomoda faz tempo lá, viu, Maurício? É, eles gostam de mim, mas... Não, então esse é um viés, entendeu, Maurício? Ele pagou quase a totalidade da dívida de curto prazo com o dinheiro das vendas, principalmente a do Arthur. Por outro lado, a gente vendeu os jogadores de maior nível, porque ninguém vai querer comprar os de pior nível, é óbvio isso, né? E a reposição não foi igual, isso aí é uma coisa vista, tranquila e não tinha como tu repor o Arthur, não tinha como repor esse TT aí que tava já pronto pra jogar... Ah, mas o TT nem, o Renato nem quis botar pra ser reserva do reserva. Ah, mas aí era discussão lá de não quero botar com o empresário, tem outras conversas, mas enfim, o cara tava... O empresário foi peitar o Renato depois que o Guri foi... O cara era titulado da seleção sub-20, o cara tava com toda condição de jogar no Grêmio, né, no mínimo tá no grupo principal, mas enfim, são discussões próximas, mas que não é o objetivo da tua pergunta, eu tô tentando ir no objetivo da tua pergunta. Então, o Renato, como administrador do vestiário do Grêmio, ele é o cara que indica, ele é o cara que busca os jogadores, recuperou, fez... O Renato fez muita coisa boa no Grêmio nesse período aí, não dá pra se reclamar dele. Então, ele nesse momento que ele tá vendo o Flamengo no nível que o Flamengo foi, se utilizando de uma estratégia diferente, né, porque o Flamengo o que que fez, né? O Flamengo teve toda a base do Bandeira de Melo, que deixou o clube saneado e entrou esse presidente aí, o Landinho. O que que ele fez? Ele... O Bandeira de Melo não conseguiu fazer o Flamengo ganhar mesmo com todo o tempo que ele teve lá, e o Landinho fez o quê? Vou vender os guris que tão aparecendo por uma grana e vou comprar os caras prontos. Comprou os caras prontos, trouxe o português esse aí e tá aí o Flamengo bombando. O Renato ficou pra trás, né? Se tu fizer a comparação, a política é mais ou menos... Mais ou menos, bem diferente, né, de um pro outro, porque eles pegaram o dinheiro e aplicaram no futebol em jogadores. Mas primeiro eles pagaram as contas. Sim, mas ele pagou as contas, mas o dinheiro seguinte ele pegou e fez, transformou desse jeito. Pegou os jovens, vendeu o Vinícius Júnior, vendeu esse que tá no Grêmio Centroavante, como é? O Viseu. E assim foi. Paquetá. Foi uma turma, sim. Então, o Renato reclama hoje porque ele tem razão, assim, na questão técnica não dá pra falar que ele tá errado. Mas até tomar cinco ele dizia que o Grêmio que tinha o melhor time do Brasil, que o grupo dele jogava melhor. Nós temos que separar o Renato Boleirão do Renato Treinador, né? Porque isso aí, essa história de dizer que é melhor, 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 ele sabia, eu acredito que se ele não soubesse, meu Deus, né? É claro que o Flamengo, é só tu pegar a escalação do Flamengo e a escalação do Grêmio. Se fosse o Grêmio de 2017, acredito que conseguisse enfrentar bem o Flamengo. Agora, esse Grêmio de hoje, é um lugar muito diferente. Eu só vou, pra passar a bola pro Flávio, eu vou contrapor esse posicionamento do Cabistani, que é, ah, o Grêmio, de fato, se a gente for comparar com o Flamengo, todos os clubes brasileiros, inclusive o Palmeiras, tá mais apertando o cinto do que gastando. O Flamengo gastou muito, e mais do que gastou muito, gastou muito e deu certo. Porque ano passado ele gastou muito no Vitinho, que não jogava. E agora o Vitinho tá conseguindo jogar, porque tem companhia. No início do ano, gastou muito no Arrascaeta, que não tava conseguindo ter o desenvolvimento que tem atualmente. Mas aí passou, gastou muito com os laterais, com o Felipe Luiz e o Rafinha, e funcionou. Mas, porém... O Gerson. O Gerson também faz a diferença, o Bruno Henrique tá muito bem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Renato teve contratações esse ano. O Rômulo é indicação do Renato. O Viseu é pedido do Renato, deu azar que se lesionou, ok. Tardelli é pedido do Renato, e por aí vai. Galiardo foi uma indicação dele, com certeza. A questão que eu coloco é, Cabistani, se nós pegarmos o Renato, o Renato... Não sou advogado do Renato. Indicando contratações. 2019, o jogo mais importante do Grêmio foi contra o Flamengo. Nenhum contratado do Grêmio deste ano jogou na partida contra o Flamengo. No jogo mais importante, tu não teve nenhum reforço. Maurício, tudo contratação de ocasião, né? Não, mas o Tardelli ganhou um milhão. Não, o Tardelli foi um grande erro, tudo bem. Esse aí foi uma aposta de valor alto que deu errado, né? Deu errado, que eu digo, porque ele não tem mais a condição que ele tinha há 4, 5 anos atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Mas assim, os demais é contratação de ocasião. O Tardelli ganha um milhão por mês. O Gabigol no Flamengo ganha um milhão e 300. Ganham demais, né? Só pra se pensar. Flávio, estás inscrito pra falar sobre... Eu queria antes fazer um registro em relação ao Cadeira Cativa, que é o sucedâneo naquele Cadeira Cativa lá do Canal 2, da TV Goíba. Na TV Goíba. Que era apresentado pelo Ranzolim, depois passou a ser apresentado, acho que pelo Edgar Chimil. O Lauro. O Lauro Quadros. Frequentemente está aqui, né? Uma vez por mês o Lauro nos dá a honra da presença. Então é uma lembrança afetiva que eu faço questão de coisas, porque eu vivi aquela época em termos de rádio, e quando a TV Goíba estava começando e lançando o programa. E queria fazer uma referência também ao REC, tá? E dizer que eu sou um dos culpados, tá? Ele sabe por quê, tá? Eu sou um dos culpados por causa do REC. Vou entrar na questão que tu levantou primeiro, que é a questão do Renato e o convite ao presidente Bolsonaro, tá? Acho que é muito mimimi, tá? O Renato tem todo o direito. O jogo inclusive é em São Paulo, não é um jogo daqui. Mas é, ele convidou pra casa dos outros, né? Convidou pra casa dos outros, fez uma cortesia. Então ficou, agora, e me chamou a atenção de gremistas que torceram pro Flamengo porque o Renato fez o convite. Mas isso é uma questão absurda. Isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. A segunda questão que... Mas, só nesse gancho do Renato, ontem, o Vitor Saidelis, conselheiro do Inter, tava aqui, e ele fez uma colocação, e eu comecei a pensar, e eu entendi por que o Renato fez tanta cortesia com o presidente Bolsonaro. O Tite, que é o técnico da seleção brasileira, que tá contestadíssimo, tá do outro lado. O Tite, não vou dizer, odeia, porque odiar é uma pessoa muito forte. Mas não simpatiza nem um pouco com o presidente Bolsonaro. É o contrário, o Tite ama o Lula, é o contrário. Não, não sei, não sei. Ah, ele falou, tem um vídeo que ele falou. Mas, enfim, em nenhuma coletiva... É contraponto. Em nenhuma coletiva, eu não vi o Tite chamar uma coletiva... Aliás, o negócio que não deveria ter feito, né? O cara na posição dele devia ficar neutro. Não, mas eu não vi... Tanto o Tite quanto o Tite. Não quer ser recebido pelo presidente. É um direito dele. Eu acho que sim. Isso ele falou. Mas as manifestações dele foram enquanto técnico do Corinthians, né? Que tinha uma relação... É referente ao Lula, mas... Era muito próximo ao Lula, até com a infusão do estágio... Próximo ao André Sanches e a participação do Lula. A proximidade que o Lula tinha do Corinthians, na época, é a proximidade que a presidente Dilma tinha do Inter. A Dilma, todo mundo sabe, isso é notícia mais do que batida, foi ela que deu a ligação pro executivo do Andrade Gutierrez fazer o Beira-Rio. Eles não queriam, o Maurício sabe. Mas eu queria... O Maurício sabe muito bem que eles não queriam fazer o Beira-Rio. Eu queria retomar a questão do... Vamos dizer que o presidente Giovanni foi paciente. Foi paciente. Ele não se afobou. Se tivesse se afobado, a gente não teria esse grande Beira-Rio. Grande presidente Giovanni foi. Ele foi um baita administrador. Eu admiro muito. Eu tenho dito pra ele, o estado de Beira-Rio só aconteceu, e eu já disse isso mais de uma vez, o Giovanni, que eu conheço desde o tempo que ele era na estação rodoviária, e era uma grande fonte para as informações. Ah, ainda está lá. Ainda está lá. Mas ele não é mais a fonte para aquelas informações. E eu vou contar rapidamente mais só, mas depois eu queria retomar a questão do Renato Lugrêmio, rapidamente, para não centralizar a conversa. Quando eu estava na prefeitura, por uma razão profissional, eu fui com o secretário que eu, na época, assessorava, que era o secretário Clóvis Magalhães da gestão, para fazer uma visita internacional. E tive acesso lá a uma equação pela qual o Inter bancava o estádio. Mil camarotes aqui, mil camarotes ali, fazer mais isso aqui e outro. Eu não entendo nada disso aí. Mas até eu que não entendo nada disso. Eu olhei e disse, isso não fica em pé. E comentei com o secretário, que esse entende mais do que eu, porque tem um engenheiro também, e ele disse que realmente não vai ficar em pé. E o Giovanni Luiz conseguiu dar a virada e fazer o estádio dessa maneira que está aí agora com a construtora essa. Ah, sim, Andrade. No popular, se a gente tivesse mantido o projeto original que era com recursos próprios, então só estaria quebrado. E não ia sair o estádio. Não sairia o estádio e seria um caos. Só para relembrar, quem defendeu o projeto de recursos próprios foi o presidente Vitório Pífero, que inclusive mandou demolir a arquibancada em Feira do Beira-Rio. O resto vocês concluem. Em relação ao Renato, o que me incomoda é o seguinte, é as asas muito grandes do Renato. O Renato precisa ser enquadrado. E eu vou dizer por que eu estou manifestando dessa maneira. O Renato já derrubou o anterior executivo de futebol. Com uma declaração de final de ano. em relação... É uma situação muito parecida com essa, em relação a contratações. O fulano... Eu até me escapo o nome do... O antigo executivo era o André Zanota, que recebeu uma proposta dos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Mas foi torrado antes pelo André. O que eu recinto, eu sinto e olhando de fora, eu já estou dando desconto que eu não tenho aquela vivência diária do clube, como algum setorista ou tudo mais. O vice-presidente de futebol me parece omisso nessas coisas. Então, eu tenho a seguinte hierarquia no Grêmio. Presidente, Rubinho, Bosan, Renato. E ali no meio tem um vazio. Então, o Renato pinta e borda nisso aí. E eu não estou tirando nenhum mérito. Vencedor, mereceu o Estado e tudo mais. Mas, precisa ser enquadrado. Acho que não é tolerável que o Renato diga qual é a política que o Grêmio tem que seguir onde vem. Não está satisfeito com a política? Realmente pega o boné e vai embora. Eu até acho que ele pode participar do debate interno. Sim. Enquanto o debate for interno, ele deve. Deve. Mas o Renato, e eu faço a menção, a lista de reforços, porque se vocês têm boa memória, e tenho certeza que todos têm, antes de contratar o Barrios, o Renato dizia, eu entreguei uma lista para os homens. É só eles contratarem quem está na minha lista. Ele dizia isso. Se ele deixa a lista para indicar quem tem que ser contratado, ele pode ser criticado quando os contratados não dão certo. Ou não pode, cabistão. Mas aí tu tem que entender o seguinte, Maurício. Que eu estou criticando a estátua. Quanto tempo o Renato está no Grêmio? Está há três anos. Três anos. Ele já renovou duas vezes. Quais são as condições para ele ter feito a renovação? Certamente ele pediu mais autonomia. É isso que ele está falando aqui. E ele está fazendo desse jeito, porque ele ganhou... Mas tem como pedir mais? Eu não estou dizendo que isso é certo. Derrubou o departamento médico também. Não. Eu não quero falar mais do que isso, porque eu acho que eu vou ter que falar coisas que... Eu realmente estou mais à vontade que tu para falar. Eu não concordo, mas assim, como eu já... O Maurício disse no início aqui, que eu fiz enfrentamento, que eu não sei o que, já estou assim, né? Então, o que eu entendo é que foi dada uma autonomia para ele como parte da negociação de ele ficar. Isso é uma informação? Não, isso é uma opinião vendo as coisas acontecer. Uma percepção. Uma percepção. Mas... O que não pode ser, né? Nunca vi isso. O que o senhor está falando, eu nunca vi. Igual. Nunca vi igual. O departamento de futebol, alguma coisa vou ter que falar, né? Mas o departamento de futebol não fala nada, né? Não. Não fala nada. Está bem? Então, para que que tem? É o presidente na coisa e o Renato. É isso aí. Fazendo às vezes de dirigente e treinador. O resto está lá no meio sambando. É o que se enxerga de fora. Não é só o que se enxerga, né? A gente vê um fala e o outro fala. É só... Não, e claro que o Renato tem uma blindagem porque os resultados têm sido favoráveis. Sim, está ganhando, né? Ele vem ganhando. Ele vem ganhando, vai classificar e tudo mais, tá? Mas se ficar numa situação de o Grêmio, numa situação menos confortável na tabela... Já estão falando bastante. Mas também é confortável para quem está dirigindo, né? Ter um cara com... Por um lado é ruim, por outro... Não, é bom. E vamos combinar isso. Só acontece porque é o Renato, né? Não. E se fosse outro, não aconteceria, né? Não, mas é confortável alguém que tenha condição... Ele tenha condição de chegar lá, falar com a torcida, como ele fala, né? E a torcida ficar na... É. Então, quanto é que vale isso, né? Não, ele tem o... Entendeu? É cômodo... É cômodo... Já bem claro. É cômodo para quem está dirigindo. É cômodo. Ele vai lá e ele dá a cara, né? Isso eu não posso falar. E uma coisa também... Para mim, por isso que eu interpreto como... Ele pediu a autonomia, até onde eu não sei, para ter, para poder fazer isso. Tudo bem, eu faço isso, mas tu me dá isso. Uma outra coisa... Isso é mais que percepção, né? Isso é uma percepção com informação do bastidor de conselho. Não, não é até não é. Não é. Só de tu ver as coisas acontecerem. Claro que eu conheço as pessoas, né? Uma outra coisa que chama a atenção e que às vezes as pessoas... Eu não faria isso, tá? Comigo não aconteceria isso. As pessoas, às vezes, não fazem essa leitura. Muitos elogiam o Grêmio por utilizar vários jovens, por dar sequência para jovens e tudo mais. Assim como, lá no início do mandato do presidente Romildo, tinha que ser o Filipão para ter tamanho, para fazer a limpa que o Grêmio fez, se livrar de salários altos que tinha o Grêmio e enxugar a folha para depois começar a reorganizar a casa, também não é todo técnico que teria o tamanho que tem o Renato para botar um guri, daqui a pouco o guri dá errado, ele pedir para a torcida aplaudir e aplaudirem o guri, darem chance de novo e tudo mais. Tem esse lado também do Renato? Não, tem. Ele tem uma série de vantagens para quem administra o clube, cara. Não, ele já é uma série de vantagens que é o Renato, né? Claro, é só por ele. Mas, enfim, mesmo ele já agora, tipo, ó... Porque, como ele disse, foi domingo ou segunda-feira? Não lembro bem. Domingo, né? Domingo que ele falou, né? Ele falou, ó, eu sou vencedor, eu não quero... É, e também tem que contextualizar que ele perdeu o jogo. É, sim, ele perdeu para o time reserva, né? Perdeu para o time titular do Flamengo, fica quieto, agora perdeu para o reserva, aí o negócio já... Mas eu vou usar uma analogia... Ficou no colo dele, né? Eu vou usar uma analogia com o Internacional, tá? O Grêmio me parece que historicamente preserva mais seus ídolos, seus carácter do passado. O Inter, por exemplo, já torrou o Falcão, já torrou o Fernandão, já torrou o Carpegiani... Flávio, Flávio, será que torrou o Falcão? Essa história do Falcão é o maior internacional. Não sei, estou te provocando, vamos ver. Não, a maior internacional, o Falcão foi dado a ele três oportunidades de ser treinador do Inter. Mas tu considera a última como uma oportunidade? Não completou um mês. Não, a última, a última, né? A última foi o Toro. Foi, aliás, desde que eu entrei para o Inter como conselheiro em 2012, a única gestão que eu estive fora foi 15 e 16, e não é porque eu quis estar fora. Na época até eu colaboraria, mas não fizeram a minha colaboração, e hoje eu agradeço muito, sabe? Mas a gente, as outras duas, principalmente na época do Giovanni, o Falcão teve, e o Falcão assim, tu escuta um comentário. Para mim, o Falcão foi o melhor comentarista da televisão brasileira. Ele entende o futebol como ninguém. Agora, como treinador, ele não deu certo em lugar nenhum, sabe? Então é muito simples, que eu falo assim, pá, queimou o Hidro, eu sei que é normal a gente falar isso, mas eu digo assim, queimou o Hidro, queimou, mas só um pouquinho, ele foi lá de graça? Não, ele ganhou uma boa grana para fazer o trabalho dele, que não teve sucesso. Mas, Pauli, se o cara for ter três vezes lá, na primeira vez, eu já saberia se ele é técnico, insistiram nele, insistiram de novo, e ele demitiu a véspera do governo. Tu vai lembrar que na primeira foi na década de 90, início dos anos 90. E eu me lembro até quando ele foi, quando ele saiu, ele foi num programa de debate da rádio, que o Lauro Quadro estava com, não sei se era gaúcho ou Guaíba, e ele invadiu o estúdio, porque o Lauro Quadro dizia, não, bola, bola, sou amigo do teu irmão, do Pedro. Não, tu não é amigo do meu irmão, pô, Caixinha. Daí deu aquela época. Depois, passou muitos anos, ele foi com a seleção, e o Giovanni contratou ele, junto com o Roberto Sigma, e estava fazendo um bom trabalho, e não sei se coincidentemente ou não, com a saída do Julinho Camargo, que fazia o trabalho de campo, o Falcão realmente não faz trabalho de campo, quem acompanhou ele, de fato. E acabou que não deu certo. Daí teve que ser demitido, mas foi pago tudo religiosamente, sem nenhum problema. É a informação, né? É a informação. É a informação. E dou a informação. Mas só um pouquinho, o cara é um grandido. Claro que é um grandido, maravilhoso. Só o seguinte, os mauris na vida que trabalham diuturnamente, sem um tostão, tem o seu valor também, e não ganham nada. É verdade. Mas é assim, realmente não queimou. Os mauris não ganham. O Fernandão, o Fernandão, na verdade eu pago, porque eu deixo de trabalhar, vou trabalhar lá. O Fernandão, realmente, houve precipitações no fato de passar ele... Não estava madurando, né? Não, passar ele de executivo para treinador, quer dizer, foi uma coisa inusitada, que não deu certo, e isso aí precipitou ele. E, felizmente, depois ele, como cidadão, deu a volta por cima, né? E hoje é um dos grandes ídolos e tem uma estátua que não precisa... Deixa eu pegar esse gancho do Fernandão e essa transição que o Mauri disse que foi complicada e tal. O Mauri é da direção do Inter, então ele pode nos trazer com propriedade se há, hoje, um planejamento, trabalhado, estruturado, para essa transição do D'Alessandro, que ou neste ano ou no próximo vai acontecer. Ou a transição para encerrar o ciclo com ele, que é uma possibilidade, que o próprio D'Alessandro disse que no final do ano vai pensar. Também é uma possibilidade que daqui a pouco ele sinta que ele não tem mais condições de ser atleta e ele vira, por que não, o auxiliar técnico do CUD. É uma possibilidade também. Isso está sendo trabalhado nos bastidores, existe um planejamento para não se cometer o erro que se cometeu com o Fernandão? É, um pouquinho diferente que o Fernandão não foi de jogador para auxiliar ou para técnico. Ele estava como gerente de futebol. Ele foi contratado de fora para ser gerente de futebol, então ele não era jogador e passou a ser gerente. Ele era gerente e foi guindado à condição de treinador. Isso sim. No caso do D'Alessandro, hoje, na entrevista dele, hoje foi muito, muito elucidativo. Eu acho que não ouvisse que eu estava ouvindo quando eu vinha para cá. Excelente entrevista. É. Toda entrevista dele é sensacional. Ele deixou muito claro. Ele disse, o ano que vem, eu, a minha intenção hoje, pensando hoje, a minha intenção é jogar futebol o ano que vem. Então, essa história dele ser auxiliar técnico, ser dirigente, descarta. Ele chamou atenção. Ele disse que continua motivado. É isso assim. Eu tenho motivação para acordar cedo, chegar cedo no treino. Eu tenho energia física. Enquanto eu tiver isso, eu quero jogar futebol. Não sei se vai ser só o ano que vem, se vai ser mais dois ou três anos, mas o ano que vem eu vou jogar futebol. Isso ele falou. Deixou claro que até de manhã a gente tinha, qualquer um teria dúvida. Não, quem fez o burburinho foi o próprio D'Alessandro, falando no lance de craque. Eu não estou comparando uma especulação com a fala de hoje do D'Alessandro. Eu estou comparando o D'Alessandro com o D'Alessandro. O D'Alessandro no lançamento do lance de craque disse, vou pensar sobre renovar ou não com o Inter só depois do Campeonato Brasileiro. Não foi o Maurício, não foi o Cabistane, não foi o Maurício que falou isso. Não, mas ele reporta aquela entrevista sem citá-la, mas ele diz assim, na realidade eu vou, eu sempre renovei meus contratos, decidi a minha vida em outubro, novembro, nunca foi em dezembro. Desta vez eu vou decidir depois da última rodada. Ele manteve isso, só que ele disse que quer jogar futebol. Mas tu está trazendo a versão do, que eu também ouvi, e todo mundo ouviu do D'Alessandro. Querer o Leão Moura também quer, mas... Qual é a posição do clube em relação a isso? Não, e a minha pergunta, na minha pergunta eu citei, a transição pode ser no próximo ano ou pode ser no ano seguinte. Mas a transição vai acontecer. É, mas daí não é bem assim, quando esgota, não é uma transição, dá, esgota, rompe o contrato, vamos ver o que nós vamos fazer. Não, o D'Alessandro vocês devem ter oferecido para ele já, olha, quando tu sair, tu já tem o curso de técnico, vamos fazer uma especialização aqui, alguma coisa já foi oferecida para ele. Na realidade tudo isso fica, vem à tona, porque ele já falou várias vezes que o dia que ele parar de jogar futebol, ele vai continuar ligado a futebol como treinador, como gerente. Isso é declaração dele, há de vários tempos já, não é de hoje, né? Então, na realidade o que vai ser feito depois do dia 8, que é o último jogo, realmente eu duvido que tenha três pessoas no Internacional que saibam. Se tiver duas já é muita, não tem definição realmente. e esse amigo de vocês aqui, que é um dirigente da Padre Cassi, que não é da Edvaldo Pereira Paiva, então sabe bem menos que eu, graças a Deus, às vezes os conselheiros, nosso movimento intermaior, me colocam, pô, mas tu fica ali na porta do presidente, tu não sabe nada do futebol, eu digo, graças a Deus, eu não sei sabe porquê, porque tem coisas, quem é ligado a futebol sabe, às vezes se é tratado entre o jogador e o vice-futebol, jogador e jogador de futebol, e daí no outro dia tá na mídia. Imagina se o teu amigo aqui estivesse nessa conversa, todo um confia nesse teu amigo, mas a suspeita recairia, então eu, do futebol, eu confio na vice-presidente de futebol, na equipe que comanda o futebol, e torço por eles, eventualmente dou meu hospitaco, porque eu sou torcedor também, e sou conselheiro, sou dirigente, dou meu hospitaco, mas realmente dou sugestões, mas não fico perguntando assim, como é que é isso, quanto ganha isso, quem é que vai ganhar isso, não, não, não tenho direito de saber, acho, e não tenho a vontade de saber. A gente brincou antes, e o Cabistani criticou um pouco a direção do Grêmio, porque o Renato é meio que um vice de futebol, porque ele comanda... Eu ia fazer um link sobre isso aí, até antes de perguntar, porque eu fico pensando o seguinte, o Grêmio, com essa dupla, o Romildo Bozão, que é um cara que é meu amigo, eu tenho uma grande admiração por ele, como político, e agora como dirigente do Grêmio, e Renato, é uma dupla, a gente sabe, tem uma conexão direta, e em 2016, 2017, essa dupla deu dois grandes campeonatos para o Grêmio. Ah, dois grandes títulos, né, o Flamengo do Brasil, e hoje ainda... E Libertadores. E Libertadores. Hoje ainda não deu mais títulos lá pra cá, títulos grandes, que eu digo, mas mantém um trabalho que está sempre entre os quatro, cinco melhores do Brasil. Então, está certo, está dando certo. E daí eu reporto para o time que tem o carinho e a simpatia do meu amigo Maurício, o Atlético Paranaense. Eu acho que não chega a ser nem um binômio, quem manda é o presidente, que nem é o presidente do clube, o presidente do conselho, o Petralha, que agora está até adoentado e continua... Já está melhor, já saiu do hospital, está bem. E só... E tu tem a criticar, eu tenho amigos que trabalharam lá no Atlético, o Jorge Andrade, o filho do Jorge Andrade, pô, ele é encantado. Está no Santos agora, Jorge Andrade. Ele é encantado pelo Petralha, tu trabalhou com ele, várias pessoas trabalham, eu vi esses dias o Celso Roach falando, eles adoram. E lá, daí eu fico pensando, pô, a gente luta aqui, eu desde 2002, o meu movimento intermaior luta pela democracia, implantamos várias conquistas democráticas no clube, para ter várias instâncias, para ter muita gente, e de repente os clubes que tem um ou dois que ganham, sabe? A cabeça da gente fica assim, para pensar, né? Eu não quero que o internacional seja assim, mas eu fico pensando, como é que dá certo? Não deveria, né? Por que que não deveria? Se o cara é o líder, e ele sabe o caminho, ou ele sabe onde ele quer chegar, é uma coisa. O problema é tu não ser democrático o clube, e o cara está lá para fazer o que fizeram no Inter. O problema é isso. É só tu pensar o seguinte, o Atlético, salvo o melhor juízo, eu não acompanho, mas tu acompanha, assim, na minha cabeça ele fez uma grande contratação, que foi o Marco Rubens, né? Marco Rubens. O resto foi tudo aproveitamento, foi tudo coisas móveis que eles fizeram, e fez um grande time, e fez um grande time, sabe? Sem grande investimento. Mas daí tem muitos amigos na mídia, não, mas tem que contratar, tem que trazer nome de peso, tem que trazer, não sei, o Atlético não trouxe. Mas eu gostaria de pegar esse gancho que tu trouxesse com muita propriedade, mas me parece que tem muito a ver com a cultura do clube. O Internacional, e eu já fui setorista no Inter, tempos atrás, é o clube mais democrático que eu conheço. Olha, as coisas transitam ali com uma coisa... O Grêmio já é um pouco mais fechado, mas ainda assim tem aquela democracia esportiva do Sul. O Atlético não, o Atlético sempre foi assim, é o clube mais fechado do Brasil. Aí tu pega, por exemplo, o Santos. O Santos é uma bagunça, uma crise até, é surpresa, provavelmente seja trabalho do técnico, que esteja bem colocado no Campeonato Brasileiro. O ex-executivo de marketing do Inter, como era o nome dele, foi lá para o Bahia... A Vansini. A Vansini. A Vansini, eu nunca me esqueço, deu uma declaração uma vez que marcou, disse, olha, o dia que o Flamengo e o Corinthians se organizarem, não tem mais para ninguém. O Corinthians esteve organizado, aí se desorganizou em função do estádio... Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. E o Flamengo se organizou. E ele disse isso, faz uns 10 anos que eu avancei, não disse isso, isso me marcou para sempre. O dia que o Flamengo e o Corinthians se organizaram pela dimensão que tem, pelo quadro associativo que tem, pela torcida que tem, e pela localização que tem, um em São Paulo e outro no Rio, o que também facilita, não tem para mais ninguém. Está acontecendo agora. Em 2013, na gestão de Giovanni, a gente trouxe o Amilson Monge para fazer uma palestra seminária com os vice-presidentes. E naquela época ele mostrou no mapa as fontes de recursos para os próximos anos e a ideia dele é exatamente isso. se o Flamengo e o Corinthians se organizaram, a Espanha é aqui. É, é Barcelona já vai ter. E daí, o que aconteceu com o Corinthians é que o Corinthians fez e que o Giovanni e o Luiz não aceitou fazer. Fazer um estádio com recursos próprios, tá? Se não, entra as nossas estradas na mesma barca. É não, é que a questão só sobre o Atlético Paranaense que vocês colocaram, para mim tem, existem algumas diferenças de cultura que o Flávio bem destacou, só que tem uma outra, por conta das diferenças de clube existem outras diferenças que são fundamentais. Por exemplo, aqui no Sul, quando um técnico fecha um treinamento, já tem burburinho na imprensa. No Atlético Paranaense, todo dia o treino é fechado. Já teve mais barulhinho, agora não tem tanto. É, agora não tem tanto, porque agora também, bom, mas tinha muito barulho. Meu Deus, o fulano está fechando o treino para jogar contra o Bahia, escondeu o futebol. Deixa eu te dizer, era tanto secreto, agora é tanto fechado. É. Mudou até a nomenclatura. Mas assim, Flávio, aqui nós ainda temos, quer queira, quer não, contato diário com os jogadores, porque tem uma entrevista coletiva, a gente assiste boa parte dos treinamentos. No Atlético Paranaense, é 15 minutos de imagem no aquecimento do treino pré-jogo e acabou. É isso o contato da imprensa com os jogadores. Então, esse é o primeiro ponto, que lá é muito fechado. Então, lá é muito mais fácil o jovem se adaptar, porque ele passa a conviver com os jogadores mais fácil. Ele está treinando no mesmo CT, ele come no mesmo refeitório, aqui é tudo separado. Ele, muitas vezes, ele já divide quarto com o jogador do time principal. Essa integração ajuda. Outro ponto, aqui, se entra um jovem, o Sarrafiori, vou pegar o exemplo do Inter. O Sarrafiori perdeu aquela bola, deu o gol do Flamengo, o Inter foi eliminado, já estavam crucificando o Guri. No Paraná, o Guri errou, ah, vai ser vaiado. O Léo Pereira era um zagueiro que era criticado, hoje é um dos principais zagueiros. Tem gente que diz que o Léo Pereira tem que ir para a seleção brasileira pela renovação. Até o Mattson está jogando lá. Até o Mattson consegue jogar lá. O Tony Anderson está jogando lá. Isso é um milagre, né? Esse aspecto é fundamental, porque assim, não adianta... Tu não tem a pressão da torcida. Cornetear que a corneta não passa, o tio Petralha mata no peito e não deixa ele. Eu acho que o segredo é exatamente esse. A corneta, quando o Paraná, o Petralha cedeu uma vez as críticas. E olha que ele demorou a ceder por essas críticas. Foi na demissão do Diniz, do Fernando Diniz, que aí assume o Thiago Nunes. Só que aí o Petralha cedeu, porque além da pressão dos conselheiros, o grupo de jogadores já não estava comprando muito a ideia do Diniz. Qual que é o problema? A estratégia do Atlético Paranaense é não utilizar os seus jogadores principais no estadual. Por isso que revela jogador, por isso que revelou Otávio, Hernani, Renan Lodi, Bruno Guimarães, agora e outros tantos. Isso é uma estratégia. Só que essa estratégia, se você não está na Libertadores, tem um efeito colateral. O teu ano começa em maio, só que teu treinamento começa em janeiro. De janeiro a maio tem duas fases ou três fases da Copa do Brasil, são quatro jogos. Segurar um grupo motivado por quatro meses, os caras cansam do discurso do treinador. Foi assim em 2013, eu pego esse exemplo porque eu estava lá dentro. Mas ali tem uma outra particularidade, é que o Curitiba também não está bem. Então aquela rivalidade nossa regional, que é o que nos alimenta aqui e às vezes nos divide, mais nos divide do que nos alimenta, mas são os dois pós da questão, lá não existe. Porque o Curitiba está na outra divisão, acho que até vai subir agora. O Curitiba está tentando subir agora. E o Atlético pode se dar o luxo de jogar com o segundo time. E ganha do Curitiba. E ganha, e ganha bem. E ganha bem, porque não tem esse enfrentamento da rivalidade regional. E lá, como a torcida é menor, Maurinho, eles aceitam melhor algumas brigas do Atlético. O Atlético brigou com a TV Globo e não fechou o Premier. Se fosse aqui, como o Grêmio Inter tem 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de torcedores, seria uma grita enorme. Como assim? Eu quero o meu jogo no Premier, eu quero assistir. O Atlético Paranaense não fechou e fez um baita negócio. O Atlético Paranaense ganharia 6 milhões de reais pelo Premier. Essa foi a proposta da Globo que o Atlético não aceitou. O Grêmio e Inter ganham por volta de 36 milhões. E é o mesmo campeonato. E o Flamengo ganha cento e poucos. O Flamengo vende muito mais também. Mas, o Atlético ofereceram 6. O Atlético rejeitou 6 milhões de reais. Como é que tu faz isso? Tu tem que ter dinheiro em caixa. O trocou tá desesperado. Primeiro ponto. Como rejeitou, pra Globo não desvalorizar o seu produto, o Campeonato Brasileiro, o que ela teve que fazer? Passaram os jogos do Atlético na TV aberta. Como cada jogo na TV aberta equivale mais ou menos ao repasse de 1 milhão e 200 mil reais, o Atlético Paranaense, nessa cartada de descartar 6 milhões, recebeu 20 milhões de reais da TV Globo. Quase o mesmo que a Dupla Grenal. Se aproximou do que a Dupla Grenal ganha pelo Pay Per View. Ah, ok. A Dupla Grenal tem jogos no canal aberto também? Óbvio que tem. Só que o Atlético Paranaense não ganharia 20 milhões do canal aberto. Ou somando o Premier com o canal aberto, não daria esses 20 milhões. Porque vão combinar. Eles não passavam tantos jogos do Atlético na TV aberta. E agora passam. Por quê? Porque se não passar, tu não exibe o jogo do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Inter, do Grêmio. O futebol Paranaense também tem outra particularidade que eu acho que agora ele está conseguindo se liberar. Que é aquela influência do futebol paulista. Muito próximo. Que daqui a pouco condicionava as torcidas a ter o seu segundo time fora dali. E às vezes até o primeiro. E muito gaúcho também, especialmente naquele... mais para o Oeste. E agora que ele está conseguindo se liberar. Então é uma cultura um pouco diferente da nossa. É um cenário diferente do nosso. Sem dúvida. A gente fez esse parênteses de Atlético porque o Maurício fez essa colocação. Mas eu quero voltar na questão que eu ia fazer para vocês. O Cabistane deu letra que o Renato era o vice de futebol. Não, ele não chegou a usar este ano. Não falei isso, Maurício. Mas ele deu letra que o pessoal do futebol estava meio largado lá e que o Renato estava falando um monte. Que o Renato opina um monte. Eu só fiz... Foi eu que falei isso. Não, mas concordou. Mas ele fez isso em relação a isso. Concordou, concordou. Vai, vai, vai. A gente... Para onde tu está me empurrando? Foi criticado o Renato por isso. Mas... Não. Andres Nicolás D'Alessandro. Quando dá a entrevista coletiva de hoje, que o Maurício ouviu atentamente. Então ele ouviu essa resposta. D'Alessandro questionado sobre Cudê. Não posso confirmar nada sobre se o Cudê vem ou não vem. Porque só tem especulação, segundo D'Alessandro. Óbvio que eu converso com ele. Peraí. Ele é o vice de futebol, então, do Inter, porque ele conversa todo dia com o técnico. Eles jogaram junto, eles são amigos. Daí é a parte de amizade que eles têm. O Maurício está passando muito tempo com o Rec. Mas não é. Não, e depois o Castelhano não fala com o Dena. Sendo influenciado. O Castelhano não fala com o Dena. É Cudê. É, não. Enfim. Ah, mas eles são amigos. Eu até não estou muito ao par do assunto. É, eles jogaram juntos. Jogaram juntos. Jogaram juntos. São amigos e tal, né? São amigos. E aí deve falar. Mas vamos combinar. Pega os teus amigos da faculdade. Quantas vezes tu fala com eles no ano? Não enche uma mão. Vamos ser sinceros. Ah, mas o meio do futebol é... Depende do amigo. Eu tenho amigo de faculdade que é o melhor amigo até hoje. Eu falo mais com meus irmãos. Eu tenho certeza que tu não tem o melhor amigo da faculdade que mora na Argentina, tu no Brasil, que tu fala todo dia. Anota. Ainda mais com a coincidência de que ele vai começar a trabalhar no local que tu trabalha. Tu não falava. Eu falo só um pouquinho. O Cuesta, na entrevista dele, falou abertamente. Sim, o Cuesta confirmou. Mas aí vocês estão dizendo, ah, é porque jogaram juntos. E o Cuesta não é vice-futebol, não é diretor de futebol, não é nada. É a postura do D'Alessandro quando ele vai falar. Questionaram o D'Alessandro sobre o Nátio Fernandes. Eu vou desmontar esse argumento de vocês. Sobre o Nátio Fernandes, o D'Alessandro fala o seguinte. Joguei com ele. Cara extremamente tático, extremamente profissional. O Pastore também, porque também foi questionado pelo Pastore. É um jogador que está há muito tempo na Europa e acrescentaria não só para o Inter, mas para qualquer clube. Com o Nátio ele não falou que já, porque eu joguei, eu sou amigo, eu fico falando todo dia? Ah, não, não, mas não é, não tem esse nível de amizade. Ah, tá, então tem graduações de amizade. Pelo que eu sei, desde o início que apareceu o nome do treinador do Racing, é que eles eram amigos desde muito tempo, desde base, coisa assim. Tá, então eu vou pegar uma terceira frase do D'Alessandro para concordar comigo. Tu quer que eu diga que o cara está contratado? Não, não. Até porque isso aí todo mundo já sabe. Isso aí todo mundo já sabe. Eu quero, porque a gente criticou o Grêmio, porque o Renato tem muita autonomia, mas o D'Alessandro fala muitas vezes como vice de futebol. Vocês são testemunhas, né? Ele está colocando palavras que eu não trouxe. Não, D'Alessandro, terceira resposta dele que eu vou pensar da entrevista de hoje. A partir do ano que vem, nós temos que deixar o papo de reconstrução de lado. Temos que ver o que fizemos de bom para repetir ano que vem. E o que fizemos de mal, porque quando não ganhamos é porque fizemos algo mal. Isso aqui é fala de um dirigente. Não sei se dirigente, fala de um observador. Eu sou dirigente e não falaria como ele, entendeu? Mas ele não está pegando um pouquinho no pé do Melo, porque quem puxou a história da reconstrução foi o Melo quando perdeu para o Atlético. Não, não, não. Até quando chegou na final da Copa do Brasil, ninguém estava reconstruindo nada. O clube todo, até seis meses atrás, falava nisso. Depois parou. Mas depois do Atlético voltaram a falar. Ah, pontualmente pode ter falado, mas é. Maurício, deixa eu entrar um pouquinho no caso aí. E o seguinte, o Grêmio agora perdeu para os reservas do Flamengo, porque lá em 2016 o Renato chegou e teve que reconstruir o time do Roger. Não, não existe isso. Até porque pegou uma sequência. Aliás, essa história de sequência, para te passar a palavra, Cabistani, profeixou Vanderlei Luxemburgo, disse que essa série de vitórias e a reorganização do Grêmio não começou com o Filipão, como alguns dizem, não começou com o Roger, como outros dizem, nem com o Renato. Começou com o profeixou Vanderlei. Sim, o Grêmio começou lá em 1913. Começou no projeto dele, era o projeto. Eu acho que começou com o Foguinho. É, mais ou menos isso. Mas o Maurício, tu está citando muito o D'Alessandro aí. O D'Alessandro é um cara diferenciado, né? Nível intelectual altíssimo. Ele é um cara... E se tu der um microfone para um cara de nível intelectual alto, e além de ter nível intelectual alto, sabe falar, ele sabe transmitir o que ele quer. Então o cara começa a fazer perguntas e ele vai respondendo. Vai respondendo e vai dizendo coisas nas entrelinhas. Para bom entendedor, tu consegue... Ele manda os recados também. Ele manda os recados, mas nas entrelinhas. Ele não vai lá e diz... Não, tem vezes que não é na entrelinha. Quando ele vai dar entrevista dizendo que tem conselheiro que não entende nada... Nessa linha, nessa linha que tu está falando, Eu lembro assim, antes da eleição do Grêmio, eu estava lá com o Rec no estúdio, na Rádio Grenal, e estava alguém da chapa 2, né? Que era o Romildo. E daí eu falei, eu já coordenei várias eleições no Inter, eu consegui botar o Pedro Paluzar como presidente do conselho contra o Fernando Carvalho, com o apoio do Fernando Miranda, algo que ninguém acredita. Até hoje o cara pensa, mas como é que foi conseguido? Então, eu digo, eu conheço eleições. O que a chapa 2 está oferecendo, que eu nem sabia os nomes, está oferecendo oito vagas, eu acho que era esse por aí, né? Oito vagas. Eu digo assim, se eles fizerem 5%, não é difícil, eles vão fazer mais de 20 conselheiros. Sem entrar no mérito. Então, eu era um dirigente da chapa 1. Você estava fazendo campanha para a chapa do Capistânio. Só porque eu tenho conhecimento de eleições, principalmente do conselho, e falei aquilo que depois aconteceu, quando deu o resultado, o Rec me mandou um ato. Então, conhece, claro. Mas por quê? Porque eu sou bruxo? Não, porque eu tenho experiência em eleições, só isso. Mas não era porta-voz nem dirigente da chapa 1. Era cabo eleitoral do Capistânio. Pode assumir, agora já passou. Agora já está conhecendo pessoalmente, mas já estava me ajudando sem conhecer. É o clube do Grimmel. Como é que é? É uma observação. Claro, mas ele sabe, tem experiência nessa área de eleições. Agora, na última, foi a minha quarta eleição do conselho. E eu sou uma pessoa, tu me conhece, né, Maurício? A gente já teve até participação próxima. Eu sou um cara que trabalha. Eu sou um cara organizado em todas as eleições que eu participei. Eu não estive na chapa, eu participei do trabalho de fazer a chapa. Então, na primeira foi uma coisa, na segunda foi uma coisa vezes dois, e assim por diante. Foi aumentando. Então, a experiência nisso aí conta muito. Tu achar assim que toda a torcida do Grêmio vai votar num só, porque na verdade foi usado só a figura do presidente. Entendeu? E o pessoal da outra chapa, o pessoal da chapa dois, ficaram uma fila de 180 atrás do presidente. Ninguém esperava que a gente escrevesse uma chapa. Quando a gente escreveu a chapa e tinha um prazo de dez dias para fazer a campanha, a gente já estava trabalhando há muito tempo. Está entendendo? E os caras não estavam trabalhando. Não estavam trabalhando. E esse foi o motivo de ter sucesso. Vocês falaram em experiência, claro, no quesito eleições. Depois do intervalo comercial, eu quero saber do Flávio Dutra, do Maurício Luiz da Silva e do Nilton Cabistani, o que fazer com os experientes que tem a dupla Grenal. No caso do Grêmio, eu estou falando especialmente do Léo Moura, se renova ou não renova, do Maicon, como é que tem que ser o aproveitamento dele no próximo ano. E no caso do Inter, do Guerreiro, que deu uma caída pós-Copa América, ele caiu de rendimento. O que fazer para melhorar o rendimento dele no próximo ano? Se tem que começar a ser preservado, se foi só porque ele estava muito tempo parado, como é que tem que trabalhar essa situação. E o caso do D'Alessandro, ele renovando, já que ele disse que quer jogar. E a direção já disse que está nas mãos dele, renovar ou não renovar. como tem que ser o aproveitamento do D'Alessandro no próximo ano. Eu vou responder depois do intervalo. Já voltamos. 7h58, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco, os nossos convidados vão falar sobre os velhinhos e como tem que ser o aproveitamento deles. deixa eu ler aqui alguns recados. O Francisco, no WhatsApp, vai aparecer na tela o nosso WhatsApp também, o nosso Facebook. O Francisco está dizendo o seguinte, Maurício, boa noite. Passou o tempo do Renato, agora é vender o Everton e pagar os bruxos do Renato do Grêmio. 50 milhões jogados fora. 50 milhões, ele deve estar falando da final da Copa do Brasil, do não disputar a final e do que seria o título da Copa do Brasil. o Leonardo de Viamão está perguntando sobre contratações do Inter para 2020. Essa época, olha, é uma época que mais se especula do que qualquer outra coisa e este ano começou a se especular antes ainda. O Leandro Silva está falando aqui que a maioria dos dirigentes que trabalharam com o Falcão tem ciúmes dele. Eu não vejo assim, acho que o pessoal não vejo com ciúmes, acho que ele é um ídolo do Internacional, deveria ser mais valorizado como outros tantos ídolos deveriam ser mais valorizados pelo Inter, pelo Grêmio, por outros clubes do nosso país. A gente valoriza poucos nossos ídolos. Recebeu um título nesses tempos em Mônaco. Mônaco. Como diz o Maurício, é mais reconhecido lá fora do que aqui. É, e isso é normal. Infelizmente, tem que se tornar normal e eu acho que deveríamos mudar isso no Brasil. O Fernando Brasilim está dizendo que o D'Alessandro é esperto, que vai renovar porque vão dar um bom dinheiro para ele. o Carlos Eugênio Azevedo Gonçalves está dizendo que só o Kudê sabe o que o D'Alessandro vai fazer. O Marcos Jôme, vocês não acham que o Renato indica jogadores no nível financeiro que o clube permite? Bom, mas o nível financeiro que o clube permite inclui pagar um milhão por mês para o Tardelli. Inclui pagar dez milhões no Marinho. Inclui pagar dez milhões no André. Então, não é um nível financeiro tão ruim, né, Marcos? Dava para trazer umas coisinhas um pouquinho menos pior. se somasse todos os valores e trouxesse um diferenciado, sim, é que trouxe vários que não são do nível para ser titular do Grêmio, por exemplo, com exceção do caso do Tardelli que foi um caso, foi uma, realmente é um erro, foi um erro, na minha opinião é um erro. O Maicon hoje, o pessoal estava especulando aí, falando dos maiores salários do Grêmio, que cinco jogadores ganham 40% da folha do Grêmio. O Maicon é um desses pilares desse quinteto. O Everton está ali próximo também, tem o Luan, que também ganha muito bem, tem o Jeromel nesse patamar e o Tardelli, que todo mundo sabe que ganha um milhão. É claro, depois vai tendo outros jogadores, mas o Maicon estando entre esses maiores salários, te preocupa? Tu chegaria nos dirigentes e falaria, olha, vamos dar uma conversada com o Maicon, talvez dá uma ajustada nisso, porque estão pagando muito e está rendendo pouco, ou não, tem que reavaliar, por exemplo, o do Luan, que termina no final do próximo ano e o do Maicon segue, porque o Maicon fez por merecer e ainda é um dos melhores meias do Grêmio, Cabistane. Olha, eu vou te dizer o seguinte, além de ser um, eu sou muito fã do Maicon, porque ele é um extraordinário jogador naquela função para a qual ele foi colocado, tá? Ele jogava de meia e passaram ele para o volante e com a qualidade técnica dele, ele era o cara que dava andamento. O Luan teve uma participação assim, excepcional, fazia, na verdade, a saída de jogo era o Maicon dava aquele passe que atravessava as linhas, que ainda dá esse passe que atravessa as linhas, o Luan flutuando até chegar lá na frente e os atacantes sempre tiveram muitas oportunidades criadas através desse mecanismo, né? Então ele é um dos responsáveis pelo Grêmio ter tido o sucesso que teve e ganhar esses dois campeonatos. Se acredita muito ao Arthur em 2017 na Libertadores, mas o Maicon é um cara é diferente, né? É diferente. Ele está no nível altíssimo. Agora a gente não pode deixar de comentar também, né, Maurício, que ele e qualquer um de nós, nós estamos aqui, nós três já veteranos, né? O tempo passa para todo mundo. O tempo passa para todo mundo. Eu ainda utilizaria o Maicon no alto nível no ano que vem. E, claro, obviamente, iríamos avaliar a capacidade dele de se manter no alto nível. Ele já vem com problemas, a gente vê que ele tem problemas de acompanhamento dos jogadores de meio campo. Quando tem um contra-ataque contra o Grêmio e está na mão dele, ele acompanhar, ele não consegue acompanhar. Não é um... ele não querer, ele não tem a condição física. Não estou aqui fazendo uma crítica, isso aí é uma constatação de quem olha o jogo do Grêmio. Está entendendo? Então, assim, ele tem que... vai ter que ser trocado em algum momento. Acredito que o ano que vem ainda dá para manter ele no time como referência. Mas depois disso, não sei dizer. Agora, com relação aos outros, Maurício, eu manteria agora fazendo essa... respondendo mais globalmente a tua pergunta, todos os outros veteranos, o Grêmio tem que começar a trocar. Não dá mais. Está entendendo? Os outros, o Maicon ou não? Eu estou falando... Eu deixaria o Maicon, porque o Maicon é referência, além de ser referência técnica, é uma referência de vestiário, é uma referência moral. Ele é o capitão, ele dá força para todo mundo, ele é um cara de alto nível, não vou dizer que é igual o da Alessandro, porque tem uma história maior, mas ele é um cara nessa linha. Está entendendo? Até para fazer uma transição bem adequada. Agora, os demais, não vou nem citar nome que não precisa, veterano, meus parabéns. muito obrigado, vamos para outro, quem não tiver contrato não renova. O bom velhinho Léo Moura já deu declaração que quer renovar, que quer encerrar a carreira no prêmio. Eu também gostaria de renovar, não dá, não adianta, está chegando a idade, já chegou a idade. E o problema é que eu acho que depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, vamos ser claro, se acelera esse processo de dificuldade. E cada ano que passa a dificuldade é maior e o... Ah, inversamente proporcional. Exatamente. A cabeça não quer, mas o corpo não vai. E outra coisa, se fala muito, não, mas a questão do vestiário, o Renato sabe administrar bem o vestiário e provavelmente em relação ao técnico do Inter e a mesma coisa. Vem cá, a primeira lealdade do treinador é com o clube, não é com o vestiário. O clube, o Grêmio usou, tinha uma dívida, digamos assim, afetiva em relação ao Douglas. E foi um cara excepcional naquela campanha de 2017. Pô, chegou um momento que o Douglas não tinha mais o que dar. Não tem mais o que dar. Não adianta. O Renato, senhor, obrigado. É futebol profissional, não é amizade entre pessoas, é futebol profissional. porque estão sendo remunerados para isso. Muito bem remunerados. Não adianta, não pode ter essa visão de, pá, meu amigo, não é isso. Daqui a pouco o Maurício vai falar também sobre os bons velhinhos do Inter e não só os bons velhinhos do Inter, porque o Inter tem um monte de jogador que termina o contrato agora em dezembro. Se vale a pena renovar com algum ou não vale. Mas antes eu quero falar com você, motorista de aplicativo. Você precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso, não é verdade? Então vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC ou Serasa. cobertura completa 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total, assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526 5500 Bem Protege. Padaria Laúde faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas Padaria Laúde Assis Brasil 641 Encomendas 3362 2020 Recado especial agora para você que assim como Newton Cabistani tem uma empresa. Brinde é a propaganda inteligente. É o recado da fábrica fantástica Brindes. Fidelize os seus clientes com brindes porque, como eu disse, brinde é a propaganda inteligente. Você pode e deve fidelizar os clientes da sua empresa com produtos personalizados com a equipe da fábrica fantástica Brindes. Você fala com o Lohan, fala com o Gladmir ou com o Rogério lá na fábrica fantástica e vai garantir o melhor atendimento sempre. Na próxima semana já devem chegar as canequinhas. Vocês vão ser obrigados a partir da próxima semana, viu Mauri, a ouvir o rec tomando café e tomar o café com a xícara com o bonequinho do rec aqui na xícara. imagina, é a visão do horror, mas tudo bem. Vocês vão estar ouvindo e vendo a caricatura do rec no café. Mas tem uma vantagem, tem uma vantagem. Essa figura do rec na caneca, eu tenho essa caneca lá na Casa da Dalva em Catupi, no interior do Triunfo, só que tem uma vantagem, não canta, a canequinha não canta, é uma beleza. Se o rec estivesse aqui já ia te dar carta, mas enfim, brinde a propaganda inteligente, fidelize seus clientes com produtos da Fábrica Fantástica Brindes. Mais de duas mil opções, são mais de dois mil itens, então são mais de duas mil opções para, de produtos personalizados para o seu evento ou para a sua empresa. Tudo isso no site fabricafantastica.com.br Fácil de guardar, fabricafantastica.com.br Se você quer mandar um WhatsApp agora para pedir um orçamento, é fácil o número, fala com o Lohan, 991 18 5147. 991 18 5147. Mas, para facilitar hoje, fabricafantastica.com.br Você acessa o site, no topo do site já tem o WhatsApp, são dois mil itens e você pode personalizar com o logotipo da sua empresa, com a frase de efeito da sua empresa, enfim, a personalização que você desejar nos produtos de alta qualidade é com a Fábrica Fantástica Brindes. E atende festa, por exemplo, o Mauri vai fazer a renovação dos votos, pode fazer uma festa para 200 convidados, o copo long drink personalizado pela Fábrica Fantástica. isso eu já fiz, já casei na igreja com a Dava. Não, pode renovar os votos, não tem problema. Em fevereiro, eu tenho o famoso carreteiro do Mauri lá na praia. Vamos conversar, já vou ligar para lá. Fevereiro aqui, copo long drink personalizado. Nós teremos aqui no Cadeira Cativa presente, pessoal, vão ser sorteados, a gente vai criar uma regra ainda, kit churrasco. Vamos ter um kit churrasco com a marca do Cadeira Cativa para mostrar para os nossos telespectadores que além de agenda, além de calendário, de lixo car, dá para fazer muita coisa legal personalizando produtos e está aí na tela o site, fabricafantastica.com.br É aí, o recado da Fábrica Fantástica, é uma boa ideia, hein? Não, eu sempre faço, eu faço o copo personalizado, então vou conversar com eles antes de fechar o pedido. Fala com o Gladmire e com o Lohan e fala que é espectador do Cadeira Cativa que ganha desconto na hora. Quem participa do programa, então tem mais 10 centavos. Participa do programa, daqui a pouco eles vão pagar para você. Fabricafantastica.com.br é o site da Fábrica Fantástica Brindes, manda de Novo Hamburgo para qualquer lugar do Brasil. Recado agora do seu Wilson, ali da FAC, Materiais de Construção, sua reforma, do Alicerce ao Telhado, Televendas ao 34666133, o site é fac.com.br. Insufilme Predial tem a solução para proteção de envidraçamentos, película de controle solar, segurança, também películas de segurança, decoração. São mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insufilme você encontra o produto certo. Tem vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue e agende uma visita 3021-2323 ou WhatsApp 99583-9150. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fideliz e o programa de descontos da Sanar Farmácias que dá até 70% de desconto para você. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você no site centraldemóveisrs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas, José do Patrocínio 381 e 385. Loja Inter Shop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube de coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Depois do intervalo, o Maurício vai responder sobre os velhinhos do Intra. Já voltamos. Oito horas, treze minutos, mais uns recados aqui. Está aqui salientando que está na audiência do programa o Jorge. Obrigado, Jorge, sempre participando conosco. O Breno do Banrisul está dizendo que o Rec tomou diesel e não voltou até agora. Não, Breno, o Rec está recuperando a voz. Calma, ele fez o exame, todo mundo sabe, acompanhou na Rádio Grenal. Amanhã provavelmente estará aqui conosco, não tem problema. O Rogério, de Porto Alegre, está perguntando sobre o Maicon, porque era enquanto o Capistane falava sobre o Maicon. Por que ele não rendeu contra o Flamengo e contra o River? Está aí a pergunta para ti, Capistane. Por que o Maicon não rendeu contra o Flamengo e contra o River? Qual o jogo? O Flamengo este ano e o River ano passado. Ah, mas na verdade é assim, né? Tu querer fazer um enfrentamento com o River, um time totalmente ajustado e o Grêmio tendo um time que já não era o mesmo de 2017, né? As pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas não se dão conta disso, mas... Não dá para pensar que é o mesmo time, não era o mesmo time Mas o discurso é de que... Quantos saíram? De 2017 para 2018? Eu concordo Eu penso isso também Mas, porém, contudo entretanto, todavia O que tem de conselheiro do Grêmio que vem aqui e de dirigente do Grêmio que vem aqui e exalta que o Matheus Henrique é o novo Arthur que o Darlan é melhor do que eles todos As soluções estão todas na base sempre Todo mundo é tudo melhor É tudo... Eu vou te dizer o seguinte, Núria, está cheio de gente que gosta de futebol Que entende de futebol Olha São poucos Cara, você não pode pensar que nós temos uma forma lá no Grêmio que vai ficar saindo o resto da vida ou tira um craque tem a forma do craque bota no cano e é isso Não é assim, né? Aí eu falo aqui Tu não forma time assim, cara Eu falo no Cadeira Cativa que o Matheus Henrique não jogou nada e não jogou mesmo nos grandes jogos que o Grêmio teve Contra o Flamengo Contra o Atlético Paranense Já que tu provocou eu vou falar Tu pega o Matheus Henrique jogando com o Maicon e sem o Maicon Pega e analisa É uma diferença monstruosa Monstruosa Não sei se é insegurança ou é a forma com que o Maicon joga que o Maicon vai alimentando O Matheus Henrique teve três jogos esse ano Ele é bom jogador Ele é bom jogador Não, expõe Mas ele... Os caras pintam tanto que ele é melhor que o Arthur porque vai superar o Arthur Ele teve três jogos esse ano pra ser melhor que o Arthur Quando o Maicon não estava no time e ele estava como o segundo volante ele sumiu no jogo É porque é guri Porque ficam botando essa pressão nele e aí atrapalha E tem o complexo de zinho Tem que dar uma voltinha Isso me irrita Tem que dar uma voltinha Mas isso o Arthur fazia no início também Não, o Arthur está fazendo a seleção também Depois que ele voltou da lesão ele parou com isso aqui e hoje ele evoluiu Flávio, eu não sei se vocês têm acompanhado no Barcelona mas o Arthur até alguns jogos está ficando no banco Está sendo contestado exatamente por isso Nem no banco Porque ele não está evoluindo por causa dessa coisa aí Então nem o Arthur era tudo isso Eu continuo dizendo pra mim o Maicon era o grande jogador Entendeu? Era o grande jogador Mas assim o fato de ele não ter jogado contra o Flamengo por exemplo Cara, time encaixado do Flamengo Se tu olhar a formatação do Flamengo e a velocidade dos jogadores é óbvio que o Maicon não ia conseguir acompanhar aqueles caras ali É óbvio É só tu pegar a idade Os caras correm muito mais e todos têm qualificação técnica muito grande Então seria muito difícil de ele acompanhar Teria que estar resguardado Teria que jogar alguém ali com velocidade junto com ele que não foi o caso E naquele jogo lá do 5x0 na verdade o Renato fez um negócio que até hoje eu acho que nem ele entendeu a escalação que ele fez Mas a escalação dele no primeiro tempo estava correta Eu tenho uma tese em relação àquele jogo O 2x0 até 2x0 está superioridade do Flamengo O 5x0 erros do Renato Esse é o resumo do jogo 2x0 superioridade do Flamengo mais time mais velocidade Era um resultado aceitável Aceitável 5x0 erros do Renato Equívocos Equívocos É Não, mas é verdade Renato Eu, pra mim no início estava errado também porque o Grêmio ficou assim sem condição de atacar o Flamengo não podia ficar só retrancado contra o Flamengo não podia tinha que ameaçar alguma coisa senão vem todo mundo cara, tu pega os dois zagueiros jogam bola os dois laterais jogam muita bola quer dizer, tu entregar a bola tu pega a bola chuta pra lá os caras pegam e sabem jogar tu tá sempre levando pressão bota embaixo do braço e vem ele vem sempre daqui a pouco tá todo mundo na tua área pela qualificação deles olha aqui deixa eu trazer alguns dos principais destaques de hoje futebol italiano alguns clubes futebol italiano e futebol inglês também estão interessados no Aranques então o futuro do jogador ainda tá incerto mas ele tem conversas com o Internacional e há o interesse de que ele volte para o Inter o Kudê já comunicou e já foi notícia ontem os jogadores do Racing que deixará o clube para treinar o Inter na próxima temporada em entrevista do Alessandro disse ele não confirmou que permanecerá em 2020 mas disse que vai pensar sobre isso após o final do Brasileirão volante Charles que está emprestado ao esporte tá no radar do Bragantino para a próxima temporada Bragantino que já subiu para a primeira divisão para enfrentar o Fortaleza domingo a dúvida entre Nonato e Patrick eu não sei se tem dúvida porque o Zé Ricardo disse que o Nonato é titular então se ele é titular é porque alguém tem que sair não dá para jogar com 12 Guerreiro volta ao time eu gosto muito desse jogador Nonato acho meio campo e o D'Alessandro como tem a semana de treinamento deve ser titular mais uma vez no Grêmio o Grêmio deve receber propostas pelo atacante Guilherme que está emprestado ao esporte artilheiro da série B 1-2 Tricolor analisa a possibilidade até de permanecer com o atleta pelo destaque que ele está tendo na série B a Roma cogita fazer uma proposta por PP está analisando a situação o Grêmio está pedindo pelo menos 70 milhões de reais pelo jogador o Tricolor observa a situação do goleiro Rafael que é reserva do Fábio no Cruzeiro torcedores colocaram algumas faixas em Porto Alegre agora virou moda o pessoal quer aparecer criticando o Duda Cref criticando o Carlos Amodeu só porque deu a briga do cinto aperta ou não aperta e criticando alguns jogadores Paulo Vítor Léo Moura Tardelli e André Caneman e Matheus Henrique voltam a treinar com o grupo voltaram a treinar com o grupo hoje retornam ao time contra o Palmeiras saem portando David Brás e Michel o restante da equipe que vai enfrentar o Palmeiras deve ser a mesma que enfrentou o Flamengo no último final de semana já voltamos 8h22 doutor Elvio Henrikson o Cabistane conhece também de um dos movimentos políticos do Grêmio ele não é conselheiro do Grêmio mas enfim ele está dando uma colaboração aqui encaminhando uma matéria que foi divulgada hoje no Globosport.com Cruzeiro viu uma queda vertiginosa no número de sócios o Cruzeiro tinha no final do ano passado 48 mil sócios em dia no começo deste ano o número girava em torno de 50 mil sócios e segundo o Zezé Perrella hoje o Cruzeiro tem 6 mil sócios nossa é uma queda não é despencou Maurício deixa eu dar dois abraços aqui um do meu amigo Nene lá de São Leopoldo coloradasso que disse assim ó parabéns amigão Maurício extraordinário programa e o outro é o Leandro do nosso grupo festa e festa que eu nem sabia que ele assistia esses programas e disse ó é muito bom ter um amigo escritor e televisivo parabéns a todos no programa Leandro abração grande abraço para o Leandro mandar um abraço e um beijo para o senhor Jorge o Biratã Usne que é conhecido como meu pai está em Joinville assistindo está na live do Facebook e para a dona Nilza do Santos Percival que é minha avó que assiste todo dia na TV ela sempre que eu mando um beijo para ela ela vem mandar uma mensagem porque eu enchei elogia elogia claro ela acha que ficou muito triste quando começou a dizer que tem que cortar os velhinhos cortar os velhinhos ela não gostou tu não respondeu ainda sobre os velhinhos do Inter não deu tempo uma propaganda e quem paga são as empresas tem razão já que tu quer mais tempo para pensar eu sei vamos conferir o recado da Lagoa Cortá vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito trabalho diário movimentação urbana estresse calor extremo cidades super lotadas necessitamos de mais calma silêncio ouvir o canto dos pássaros andar de pés descalços família cachorro solto no pátio hábitos saudáveis música esportes contato com a natureza em meio ao litoral sensação de paz tardes de veraneio prazeres em frente ao mar o que importa é a nossa alegria o lado bom dessa história até onde o seu sonho te leva praia lagoa cortada uma praia planejada com toda a infraestrutura e singularidade paisagística um projeto pensado para você e sua família aqui as dunas preservadas o mar e a lagoa esperam por você tá aí o recado da lagoa cortada tá aqui ó o whatsapp do laire pra você ligar o laire é da época do flávio enquanto setorista do mauri enquanto torcedor ainda era empresário de futebol e agora tá com esse baita empreendimento o joão laire tem também o número ddd48 pra você o que você não pode deixar de fazer é de ligar pra reservar o lugar porque é um paraíso pra aproveitar o verão e não só o verão feriadão agora foi maravilhoso as praias de Santa Catarina lotadas assim como obviamente a lagoa cortada e mais do que bem frequentada o tempo é teu mauri e os velhinhos do Inter o amigo Armandinho grande músico colorado constro cultural colorado o mar de santa né cruzou o Mampitubo o mar muda o mar de santa isso aí grande abraço ao Armandinho o não na verdade da Alessandra falamos bastante e o outro é o guerreiro indispensável pra um nível eu acho que aí eu mato a charada é indispensável mas o que tem que fazer pra ele render mais ano que vem porque ele teve uma queda esse ano né isso é consenso mas é teve queda como todo o time todo teve ele mas tem um detalhe né quando tu coloca mais companheiros pra ele no ataque ele rende mais normal sabe porque se tu deixa ele sozinho tu vai ter que fazer a bola aérea e vão ter três em cima dele daí não tem quem renda tá mas aqui ó o Inter tem com o contrato até o final desse ano Emerson Santos Bruno Riccieli Bruno Silva Galdezani Zé Aldo Paredes Neilton Sobs e Trelles muita gente quer que eu faça o Neilton tem pra escolher acho que o Zé Aldo tem que renovar porque Gurií não foi testado ainda sabe o Zé Aldo tem que comprar eu achei que era um lutador é um grande meia mas tem tem que comprar tem opção de compra do Guarani de Palhaça até o dia 30 de novembro fala assim o Galdezani Matheus Galdezani do Curitiba também tem que comprar o Galdezani tem uma história porque ele rompeu o LCA o ligamento cruzado anterior e fez a cirurgia com o mesmo doutor Caputo no mesmo dia que a Dalva minha esposa fez então eu acompanhei bem a história dele qual é a ideia dele ele é é Guri é Guri e ele tá tá voltando agora e eu acho que tem que dar uma chance pra ele que é um bom volante mas os outros pode liberar tudo não eu tô falando eu tô falando dos casos mais tu deu um rosário bota mais um comercial pra mim pensar enquanto enquanto tu pensa o que é que tu vai perguntar não já tá mandando ele embora é que eu cursando ao fundo a musiquinha já tá na trilha brinquei bastante contigo eu vou te mandar um grande abraço melhor a da Emagral Flávio obrigado pela presença agradeço eu tava devendo a produção tinha me convidado mas não consegui conciliar os horários agradeço pela pela deferência de me convidarem virar mais vezes assim como o Capistani que já é já tem cadeira cativa nesse programa amanhã 19 horas tem mais boa noite